Bom, boa tarde a todos, meu nome é Rodrigo Rodrigues, eu trabalho na área de varejo do Google Brasil e hoje eu vim compartilhar com vocês algumas das melhores práticas de como conciliar tecnologia e mensuração justamente no momento atual que estamos vivendo, com consumidores cada vez mais conectados com seus smartphones e num ano também difícil como 2016 e como foi 2015 e num ano onde cada vez mais todo mundo também está procurando como ganhar eficiência. Então a ideia aqui é como aproveitar a oportunidade desse consumidor cada vez mais conectado e ganhar eficiência com a tecnologia cobrindo essa grande oportunidade de ter o consumidor navegando e cada vez mais utilizando também tecnologia na jornada de compra. E para isso, se antes a gente utilizava muito da intuição e criatividade e hoje a gente tem que continuar utilizando da intuição e criatividade, cada vez mais nós teremos também que utilizar da análise de resultados e entender como a tecnologia nos ajuda a identificar oportunidades em novos cenários. E aí para falar desse novo comportamento do consumidor, para todo mundo entender, aqui fica na mesma página do que eu estou dizendo, vou trazer um pouco de contexto, lembrando que até nem tanto tempo atrás nós tínhamos, todo mundo, vivia ao redor de uma só tela. E hoje o que a gente tem é um comportamento bem diferente. Hoje o que a gente tem são várias telas ao nosso redor. E o que isso muda? Isso muda para a gente do ponto de vista de negócio, que a jornada do consumidor, ela se tornou muito mais complexa. Um fenômeno que a gente tem visto em vários países do mundo, que a gente tem identificado aqui no Brasil também, é que o volume do tráfego nas lojas físicas, ele tem diminuído. Mas isso não significa que o volume de vendas nas lojas ou o ticket médio da loja tem diminuído. Pelo contrário, nesses países que a gente tem pesquisado, o volume de vendas e o ticket médio na loja, ele tem só aumentado, apesar do tráfego da loja estar diminuindo. E por que isso acontece? Por que tem sido atribuído essa mudança de comportamento? O consumidor, quando ele chega na loja, ele chega muitas vezes sabendo mais sobre o produto ou serviço que o próprio vendedor. Porque esse consumidor conectado, ele tem a possibilidade de procurar e entender sobre aquele produto e sobre o que é melhor para ele antes de chegar na loja, ou com o smartphone dele no próprio ponto de venda ou enquanto ele está em trânsito. Então, esse consumidor, na própria loja, se ele tem uma dúvida sobre o produto, ele pode pesquisar o site do produto, ele pode pesquisar o site do fabricante, ele pode ver reviews de produto, ele pode comparar preços até com lojas vizinhas ou comparar preço com o próprio e-commerce. Então, isso faz com que a jornada do consumidor fique mais complexa, mas, de um outro ponto de vista, faz com que tenhamos muito mais oportunidades de interação com esse consumidor. É como se nós tivéssemos aí diversos, milhares de momentos para interagir com esse consumidor e influenciar no processo de decisão de compra dele. Isso acontece porque, com cada vez mais usuários conectados, são milhões de buscas incrementais vindas do mobile. Então, se antes nós tínhamos, em alguns dias da semana ou em alguns horários, um tráfego menor na internet, hoje isso é complementado por buscas e por tráfego vindo do celular. Então, se no fim de semana eu tinha um usuário, um consumidor fora de casa, distante do computador, hoje esse usuário e esse consumidor, quando ele está fora de casa, ele está pesquisando, ele está na internet também pelo celular. Quando esse usuário está na frente da televisão e está sendo impactado por mensagens comerciais, ele está pesquisando por aquelas mensagens também no celular. Então, hoje a gente tem milhões de buscas incrementais e muito mais oportunidades de interagir com esse consumidor. Mas, e como eu vou conseguir interagir com esse consumidor de uma forma, digamos assim, automática, em escala, e de uma forma onde eu consiga ganhar eficiência com tantas novas oportunidades? Vamos falar aqui assim, que se antes nós estamos acostumados a talvez trabalhar em um ambiente mais controlado, ou, o que a gente pode até dizer de uma forma diferente, talvez o que funcionou antes não vai funcionar tão bem mais hoje, e talvez o que funciona hoje talvez não vai funcionar tão bem no futuro. O que era previsível, o padrão, o que já era estabelecido, está mudando em tempo real, está mudando a toda hora. E a imprevisibilidade vai ser cada vez mais a constante. Cada vez mais vai ser difícil a gente prever fatos, e cada vez mais vai ser difícil a gente não cobrir oportunidades pensando no que está acontecendo de novo. Cada vez mais vai ser importante testar o novo, e a tecnologia está muito a favor disso. Então, mensagem principal que eu quero trazer aqui, eu acredito muito que a tecnologia é e será cada vez mais a ferramenta para a gente identificar novas alternativas, novas possibilidades, novas soluções, e entender desse novo comportamento do consumidor e como fazer negócio com isso. Então, vamos dividir aqui o uso da tecnologia em duas grandes frentes. A primeira delas falando do novo comportamento do consumidor e como eu posso usar a tecnologia para identificar essas oportunidades. Depois falando como é que eu uso a tecnologia para cobrir essas oportunidades. Como é que eu uso essa tecnologia para ganhar escala, ganhar eficiência, potencialmente até reduzir custos, impactando ainda mais pessoas. Então, vamos começar pelo entendimento do novo consumidor. E eu quero fazer o paralelo do entendimento desse novo consumidor, não só considerando que ele está cada vez mais conectado, mas também considerando o nosso atual cenário econômico. Então, a gente tem passado por um ano difícil, 2015 foi um ano difícil, mas o que a gente tem percebido, olhando o comportamento do consumidor, é que ele não está disposto a reduzir o seu padrão de consumo. Assim, direito dado é direito conquistado. O consumidor quer continuar comprando como antes, só que ele precisa comprar de uma maneira mais eficiente. Assim como as empresas também estão buscando formas mais eficientes de atingir esse consumidor. E aí, para trazer a tecnologia nesse contexto, vamos observar aqui como as buscas têm se comportado nos últimos meses e como isso vira oportunidade do ponto de vista de comportamento do consumidor. Então, olhando aqui, o que tem despontado? Cortar, sobreviver o caseiro, aprender em casa, trocar, a loja mais próxima, o que rende mais, usado versus o novo, qual o melhor, onde comprar, comparação de preço e por aí vai. As pessoas continuam buscando por coisas relacionadas ao consumo, só que de uma maneira a que elas ganhem também eficiência nesse consumo. Então, aqui alguns exemplos. Novos ou usados. A gente observa aí nos últimos meses um crescimento de 50% na busca, na demanda por produtos usados. Então, isso é uma super oportunidade para empresas aí de classificados. A gente tem acompanhado aí o resultado de várias delas, o quanto esse ano tem trazido uma oportunidade, mas também uma oportunidade para quem vende o novo. Muitas pessoas estão vendendo o usado para adquirir o novo. Um outro exemplo, restaurante ou em casa. A gente tem um aumento aí de 61% de buscas relacionadas a receitas de restaurantes famosos. E 220, isso no YouTube, e 220% de crescimento em busca de receitas de como fazer em casa. Então, aí também abrem diversas oportunidades, tanto para quem vende alimentos, como para quem vende também acessórios, como para quem vende, talvez, coisas para a cozinha. Imaginem, olha o crescimento aqui que a gente está falando no YouTube. Quanto conteúdo sendo gerado e que as empresas não precisam, talvez, nem se preocupar na criação desse conteúdo. Elas podem trabalhar em curadoria nesse conteúdo, elas podem se apropriar desse conteúdo para colocar anúncios relevantes em contexto e influenciar um consumidor numa nova oportunidade que a gente está identificando aqui. Outro exemplo. Compre o serviço, contrato o serviço ou faça você mesmo. 36% de crescimento, conserto de eletrodomésticos. Estou falando de eletrodomésticos, mas a gente pode falar aí de qualquer também categoria. Imaginem para a home center, quantidade de pessoas que talvez estão abrindo mão de contratar um pintor para fazer em casa, de entender como instala um lustre ou como faz qualquer reparo dentro de casa também. Imaginem também a oportunidade aí de não só oferecer produtos para pessoas que antes contratavam o serviço, mas como também usar conteúdo, se apropriar disso e aparecer de uma forma relevante para o seu potencial consumidor. Outro exemplo de como o comportamento, tanto com o smartphone, quanto com o ano de visto que a gente tem vivido, também aqui de uma outra categoria, viagem. Viajar ou ser host? Então, quando a gente olha aqui, Airbnb no Brasil crescendo 28%, e o Brasil deve ser o mercado que a Airbnb mais vai crescer até 2020. E talvez aqui não seja nem um viajar ou ser host, talvez seja o mesmo paralelo do usado contra o novo. Vender usado para comprar o novo, aqui talvez seja o quê? Ser host para poder viajar mais. Então, de novo, as pessoas não querem abrir mão do que elas já tinham, elas querem continuar com os seus padrões, mas de uma maneira mais eficiente. Cabo ou demand? YouTube crescendo 33% no último ano na categoria de entretenimento. Ou seja, tivemos crescimento em todas as categorias, mas 33% na categoria de entretenimento. Ou seja, as pessoas não querem deixar de ter entretenimento em casa, mas elas estão procurando uma forma também mais eficiente de consumir conteúdo em casa. Então, resumo do novo comportamento do consumidor, diante do ano que estamos, as pessoas querem valer cada real investido. As pessoas, elas comparam muito mais hoje. Então, a gente observou também um crescimento, vejam ali no gráfico em 2015, 2016, como esse crescimento foi muito mais expressivo, de um crescimento de 60% nas buscas relacionadas a sites de comparação de preços. Ao mesmo tempo, um crescimento que continua super expressivo em relação às pessoas querendo comprar. 44% de crescimento, de pessoas com crescimento de intenção de compra. Mas as pessoas querem comprar de uma forma diferente. 62% de crescimento com buscas relacionadas a quero economizar. Então, por aí, a gente já percebe uma mudança muito relevante também em relação ao consumo de produtos, onde as pessoas estão abrindo mão das versões mais recentes para também procurar modelos anteriores. As pessoas também sabem que, no lançamento de um novo modelo, de um novo produto de tecnologia, o modelo da versão anterior vai custar mais barato. E, talvez, na cabeça delas, não tenha nem tanta diferença para o modelo novo. Então, aqui tem a oportunidade de tanto mostrar a diferença para o modelo novo, como também usar a oportunidade da venda do modelo antigo. E aí, alguns dados aqui, reforçando isso, o novo modelo, o que a gente tem visto, as pessoas procuram pelo novo modelo para levar na promoção. Nos demais, elas estão procurando qual é o melhor custo-benefício. E, mesmo no ano passado, que foi um ano super difícil, Black Friday crescendo 38% no faturamento e Dia do Consumidor crescendo, esse ano, 12% no faturamento. E, na hora de efetuar a compra, as pessoas não querem perder tempo. Num ano de cada vez mais ganho de eficiência, as pessoas, na hora de efetuar a compra também, não querem perder tempo. Elas estão conectadas, elas sabem que tem tecnologia, então, elas querem usar isso a favor. A gente teve um aumento, no último ano também, de três vezes e meia de procura por lojas próximas. E 76% dos consumidores valorizando a opção de ligar diretamente vindo da busca do seu celular. E eu passei por isso nesse final de semana. Eu sou aí um heavy user de internet, gosto de comprar tudo pelo e-commerce, mas eu tenho duas filhas, não sei quem tem filho aqui, e está uma febre de um tal de tênis de rodinha que eu não sabia que existia, achei que isso fosse um patins. E aí comecei a pesquisar, as meninas pedindo, queriam naquele fim de semana, e usaram uma festinha, e tudo mais. Fui procurar, não achei muitas lojas que estavam colocando anúncios ou usando a tecnologia a favor. Tive que ir em dois shoppings diferentes, tive que ir em quatro lojas diferentes, até que na última eu consegui comprar. E aí, tudo bem, mas quando eu comprei o produto, o vendedor me ofereceu outra coisa, queria falar mais alguma coisa, eu queria somente sumir dali, porque eu já tinha perdido tanto tempo para comprar um tênis, que eu não queria mais ficar ali. e eu fiquei imaginando, provavelmente deveria ter uma loja, talvez do lado da minha casa, muito mais próximo, onde tinha esse tênis, talvez com preço mais barato que eu comprei, talvez, se eu não tivesse perdido tanto tempo, quando eu chegasse nessa loja, estaria disposto a comprar algum outro acessório que combinasse com esse tênis, e a minha experiência teria sido muito mais favorável. Então, quantas lojas aqui, talvez quantos de vocês poderiam estar utilizando melhor a tecnologia e trazendo automação para cobrir oportunidades como essa, ou micro momentos, como a gente costuma chamar lá no Google, é como esse que eu vivi no final de semana. Então, o comportamento do consumidor, ele vem migrando de cada vez mais um comportamento do que era o esperado, para um comportamento cada vez mais alternativo. Já que a gente falou aqui de como usar a tecnologia para identificar essas oportunidades, até porque tudo que eu trouxe aqui, qualquer um pode acessar via Google Trends, ou via outros canais aí na internet para identificar novos padrões assim, vamos falar de como utilizar a tecnologia para ganhar escala e cobrir tantas novas oportunidades de interação com o consumidor, trazendo aí automação. E como é que a gente trabalha isso lá no Google? A gente pode dizer que a mágica está justamente aí por trás daquilo que ninguém está vendo. As pessoas estão fazendo buscas direto, refletindo basicamente seus pensamentos no smartphone, e ela simplesmente vê o resultado. Mas o Google utiliza de inteligência artificial para identificar cada um desses momentos e entender o que deve mostrar em cada um desses momentos. Então, seja por geolocalização por GPS, seja por um padrão de forma como esse usuário busca, como esse usuário consome, seja por reconhecimento de voz, seja por reconhecimento de imagem. Então, tudo isso faz com que a tecnologia, de uma forma automática, apareça da forma mais relevante, para esse usuário, sem que o anunciante, sem que o profissional de marketing, tenha aí que se preocupar em criar diversas opções de anúncios, ou pensar em formas de interação em diversos possíveis momentos com esse consumidor. E aí, como é que essa inteligência vai impactar o negócio de vocês de forma prática? Então, com mudanças em tempos reais, com cada hora um possível cenário, com a crescente busca por informação, e por esse imediatismo na transmissão de comportamentos de ideia, eu dividi aqui isso em três pilares de como usar a tecnologia a nosso favor para cobrir tantas oportunidades, que a primeira é o quê? Captura de intenções. Eu poderia incluir mais um aqui do geração de intenção, geração de demanda, mas vamos falar de captura de demanda, já que a gente tem tantas oportunidades aí de usuários, consumidores, atrás, possivelmente, do produto ou do serviço que eu tenho, e consumidores que muitas vezes não têm resposta para aquilo que ele está buscando, vamos falar primeiro de captura de intenções, depois falar da construção de uma experiência que possibilite alavancar essas interações de vendas com o meu consumidor, e falando, obviamente, de rentabilização de investimento. Porque, em um ano como esse, eu preciso cobrir tantas oportunidades, mas eu não tenho espaço para sacrificar nada na minha margem. Então, quando eu falo de captura de intenções aqui, eu não estou falando só da captura de intenções no site, só da captura de intenções na busca, mas eu estou falando aqui como eu trabalho isso na minha loja, como eu trabalho isso combinando o que eu já faço também de geração de demanda, por exemplo, em TV ou qualquer outro meio offline, com o celular. Quando eu falo de construção de experiência, eu não estou falando aqui só da experiência no site, mas como eu trabalho melhor o relacionamento com o meu consumidor, como é que eu trabalho melhor a minha vitrine, seja a vitrine digital, seja a minha vitrine na loja física, como é a experiência desse consumidor na loja física. E quando eu falo de rentabilização de investimento, é como eu consigo ganhar escala e fazer esse novo comportamento trabalhar ainda a meu favor no ganho de eficiência. Falando aqui primeiro de captura de intenções, vamos dividir e falar primeiro da presença na gôndola digital. Então, se a gente tem aí o Google hoje, a busca como oportunidade das pessoas interagindo e trazendo bilhões de vezes por dia, dizendo o que elas querem, vamos dizer que a gente tem a oportunidade aqui de aparecer, como eu estava explicando para vocês, de acordo com a relevância do que elas querem. Então, aqui estou pegando o exemplo de um varejista, nesse caso aqui, a Americanas. Vejo que nos dois cenários, ela conseguiu, de uma forma automática, atender o que esse consumidor estava buscando e aparecer praticamente na tela inteira, antes desse consumidor descer a tela, justamente pela relevância do resultado. Então, no primeiro exemplo, não sei se é possível enxergar daí, o consumidor estava buscando por um produto, que era a TV LED 42 polegadas. O que o Google entendeu? O consumidor estava buscando por um produto, eu vou oferecer comparação de preços, eu vou oferecer produtos para que esse usuário, comparação de preços de TV LED 42, para que esse usuário consiga comparar o preço. Ao mesmo tempo, quando esse mesmo usuário buscou por lojas americanas perto de mim, o anúncio já mudou. O anúncio não foi de produtos. A resposta do Google aqui não foi de produtos. A resposta foi do quê? Das lojas mais próximas ao seu redor, já com o link para esse usuário clicar no mapa e chegar de uma forma mais fácil até a sua loja, onde potencialmente ele encontraria o seu produto. Então, aqui tem a oportunidade de aparecer em diversos momentos, a tecnologia traz automação para ser relevante de acordo com essa pesquisa, e a oportunidade também de ter 100% de share off-screen, ou podemos dizer também do share da prateleira aqui, digital, de oportunidade de interação com o meu consumidor. Um outro exemplo aqui também, aí a gente tem vários, aqui eu trouxe alguns que eu achei os mais simples para todo mundo ter em mente. Um outro exemplo de presença na gôndola digital é ter a possibilidade hoje do meu consumidor poder interagir com os meus produtos ou comprar os meus produtos enquanto ele interage com o comercial ou com uma mensagem qualquer que eu queira deixar para ele. Então, hoje também é possível, enquanto o consumidor assiste um vídeo, ele ter os produtos desse vídeo em contexto para ser direcionado para uma compra ou para, posteriormente, ele ser direcionado para a loja física ou até mesmo para ele voltar depois de um outro momento e interagir com a minha marca. Falando de mapas e localização, vocês viram no primeiro exemplo, mas aqui só trazendo um zoom para a gente entender como isso funciona. Então, no próprio celular, eu consigo mapas para indicar os melhores caminhos em meio de transporte para eu chegar até o ponto de venda ou para eu chegar onde quer que eu queira. E eu também consigo, no próprio anúncio, colocar o telefone da loja mais próxima e isso também facilitando a experiência do meu usuário e direcionando o usuário para o lugar certo de compra. E aqui um outro exemplo de automação falando do match das intenções do consumidor com a mensagem. Então, imaginem que agora com o smartphone, com o usuário cada vez mais conectado, o número de buscas, se já era exponencial, agora nem se fala. As pessoas buscam absolutamente de tudo das formas mais diferentes possíveis. Então, como sem automação, eu vou conseguir campanhas eficientes, criando anúncios e garantindo que a minha campanha tenha o máximo de termos de busca ou palavras-chave possíveis. E aqui o exemplo que eu trago é que o Google hoje já possibilita essa automação também. Talvez vários de vocês já tenham utilizado isso, mas, basicamente, de acordo com uma determinada busca, o Google consegue ler o próprio site do anunciante e, de acordo com o que o algoritmo leu no site, o algoritmo cria automaticamente um anúncio relevante para a busca desse usuário, sem com que o anunciante precise criar novas campanhas ou identificar novas palavras, ou identificar novos comportamentos, ou criar novos anúncios. O algoritmo hoje também faz isso de uma forma automática e cabe ao anunciante basicamente otimizar esse tipo de tecnologia e complementar com outras coisas. Aí entra a intuição, a criatividade e tudo mais. Mas a automação aqui é brilhante e cobre toda a demanda que a gente tem hoje de consumidor. Falando agora de exemplos de construção de uma experiência. Vamos começar falando de velocidade. Aqui eu trouxe um exemplo de fora do Walmart dos Estados Unidos. E aí, um dado aqui interessante, 40% das pessoas abandonam uma página que demora mais de três segundos para carregar. Isso, para a gente aqui, é mais relevante ainda, considerando que, muitas vezes, a qualidade da nossa conexão nem sempre é das melhores. Então, um exemplo do que a gente trouxe lá de fora, do Walmart lá de fora, para cada segundo reduzido no tempo de carregamento de página, eles conseguiram um aumento de 2% nas conversões. Justamente porque o usuário consegue ter uma experiência melhor, ele consegue identificar melhor o produto ou o que ele está pesquisando no site, e a conversão aumenta proporcionalmente com a redução do tempo de carregamento de página. Aqui uma outra dica também, facilitar o pagamento, reduzir o tempo de preenchimento de formulários. Tudo isso também melhora a experiência do consumidor, que, de uma forma que o consumidor, muitas vezes, nem percebe, ele fluiu na experiência, ele fluiu na jornada de compra e facilita muito mais a conversão lá no final. E falando aqui sobre antecipar vontades, um outro uso da tecnologia. Acho que todo mundo aí é muito acostumado com as tecnologias de remarketing, como é o impacto desse usuário depois, e por aí vai. E aqui um exemplo de como trabalhar isso também de uma forma inteligente. Aqui eu trouxe um exemplo de um consumidor que estava comparando o preço de banco, mas ele não fechou a compra naquele momento, deixou para fazer depois. Antes mesmo dele ser impactado por remarketing, vejam que aqui, antes mesmo dele buscar, ele foi impactado no celular, dizendo que o preço do produto qual ele estava buscando caiu. e aí com o Google perguntando para ele se ele gostaria de continuar procurando esse produto, se ele ainda está interessado nesse produto, ou se ele já efetuou a compra, e aí, a partir daí, a gente gerando proativamente também uma intenção de compra do consumidor. A gente reforçando uma intenção que ele tinha demonstrado uma semana atrás, reforçando de uma forma proativa, sem antes mesmo do consumidor voltar a pesquisar por aquele produto, incentivando que esse consumidor consuma ou que ele volte a pesquisar sobre esse produto que ele estava procurando. Falando aqui de rentabilização de investimento agora, como eu disse para vocês, a questão dos algoritmos. Vai considerar comportamento de busca, localização, horário, qual device. Só que, além de tudo isso que está acontecendo em tempo real, a gente também tem que considerar quais são os padrões entre diferentes públicos. até porque eu tenho toda essa questão do usuário fazendo buscas em diferentes momentos e ser relevante para isso, mas esse usuário também vai ter padrão de ser diferente. Nós temos audiências aí diferentes. E como eu consigo usar a tecnologia ajustando ainda mais a minha mensagem de acordo com esse padrão. Então, aqui tem o exemplo da Joana, de 16 anos, do Mário, de 52 anos. Obviamente, em alguns momentos, eles podem consumir até os mesmos produtos, mas as mensagens customizadas de uma forma diferente, com certeza vão ajudar muito na conversão desse usuário. Então, aqui um exemplo em vídeo. Eu posso identificar qual o melhor conteúdo de vídeo eu quero mostrar para cada usuário de forma automática. Eu posso também gerar um criativo de forma automática. Isso eu estou falando em vídeo ou em display. Isso também funciona para display. Mas eu posso gerar um criativo de forma automática dependendo do meu usuário e dependendo também de onde ele esteja. Então, para o João, eu vou gerar um criativo. Para a Joana, eu vou gerar um outro criativo. Ou, pensando aqui também de como o varejo tem utilizado essa tecnologia, imaginando que possa ter diversas lojas e essas lojas espalhadas pelo Brasil podem ter preços diferentes por região ou produtos diferentes por região, eu consigo customizar o meu criativo de forma automática, de acordo com o preço em cada região, de acordo com o produto em cada região, ou de acordo com quem está vendo o meu anúncio. Então, o que antes, essa customização que talvez antes se tornasse inviável ou que tivesse um custo altíssimo na produção de criativos, hoje também eu consigo, com tecnologia, fazer isso de forma automática, bastando enviar uma opção de criativo, quais são os produtos, nesse exemplo, qual o preço, qual a localização, e a tecnologia também consegue gerar essa automação, e trazer ganho de eficiência, trazer aí rentabilização de investimento. Então, aqui, a gente está falando de trabalhar melhor o método criativo, trazer o vídeo de acordo, o conteúdo de acordo com o contexto, para o perfil certo, combinando essas três coisas simultaneamente. E eu posso também usar a tecnologia até para maximizar campanhas que eu já faria de qualquer maneira com vídeo. Então, hoje, para quem usa, por exemplo, o Google Shopping, eu consigo colocar, de forma automática, fazer com que o Google leia diretamente no meu feed, quais são os produtos que eu quero mostrar em determinado vídeo, e trazer relevância desses produtos de acordo com o conteúdo do meu vídeo também. Isso maximizando as chances de conversão de uma campanha de vídeo que eu já tinha, que muitas vezes não era nem para uma conversão imediata, era para atribuir uma conversão lá na frente, eu consigo impactar também diretamente com o Google Shopping em vídeo com o uso da tecnologia. E aqui um outro exemplo também de maximização de investimento, é como eu consigo trazer ainda mais inteligência para esse algoritmo. Então, hoje eu também consigo pegar a minha lista de CRM, plugar isso no Google, deixar o Google entender, em cima dessa lista de CRM, onde estão esses usuários dessa lista, ou seja, eu estou impactando um consumidor que eu sei que, de repente, ele é mais valioso para mim, é um consumidor que eu já entendi aí o potencial de consumo dele, e eu consigo também não só impactar esse consumidor da minha lista de CRM, como também fazer com que a ferramenta identifique quais são as audiências mais próximas dessa lista de CRM que eu mandei, maximizando ainda mais os meus resultados, e isso, de novo, de forma automática, isso fazendo com que os algoritmos também criem todos os anúncios de forma automática, como estou mostrando aqui para vocês. E aí, vamos falar agora da utilização da tecnologia além do uso da comunicação. A gente pode usar a tecnologia aqui, por exemplo, para ganhar eficiência em operação, que é o caso, como algumas empresas têm feito, para diminuir o fluxo em call center. Eu posso, por exemplo, capturar e entender quais são as perguntas mais frequentes sobre o meu produto, sobre o meu serviço, e direcionar isso para um alto atendimento, reduzindo também custo de operação, em alguns exemplos que a gente tem, chegando a reduzir custos em até 50%. Então, gente, falamos de tecnologia para entender o comportamento de consumidor, falamos de tecnologia para ganhar escala, trazer automação, e cobrir tantas novas oportunidades em uma jornada de compra de um consumidor mais conectado. E vamos falar agora como mensurar tudo isso. Até porque a mensuração, hoje, com tantos momentos de interação, ela fica na cabeça do anunciante cada vez mais complexa. Como é que eu utilizo de mensuração? Como é que eu trabalho com atribuição? Eu comparo online com offline? Como é que eu combino as duas coisas juntas? É o cross device? Audiências diferentes, mídias diferentes, como é que eu combino tudo isso? E aí, acho que o primeiro passo para a gente lembrar aqui é que as audiências não são iguais. A gente viu isso no comportamento do consumidor. E os momentos dessas audiências, elas também são muito diferentes. Então, aqui, quebrando esses momentos da audiência em três grandes momentos. Momento de reconhecimento, momento de consideração, momento de compra. Então, falando do momento de conhecimento, vamos pegar um usuário de tênis, é ainda aquele usuário que ele não quer comprar um tênis agora, mas eu posso impactar sobre o meu produto, sobre a minha loja, sobre a minha marca. Estou impactando esse usuário, tenho métricas diferentes que eu vou avaliar, o quanto eu consegui impactar. Eu tenho o usuário, num outro momento, onde ele está disposto a comprar, ele quer comprar um novo paro de tênis, mas ele ainda não sabe qual, e ele começa a pesquisar sobre modelos, sobre marcas, sobre preços. E eu tenho o consumidor que quer comprar agora, que ele já está pesquisando qual é a loja mais próxima, que ele já está pesquisando qual é a promoção, qual é o desconto, e ele já está disposto a comprar naquele momento. Então, eu primeiro preciso pensar como eu trabalho as audiências diferentes, esses diferentes momentos, e que eu tenho, preciso ter métricas em cada um desses momentos. E aí, com esse contexto, a gente pode dizer que a mensuração, hoje, sem atribuição, é condenar a não utilização de tantas possibilidades e oportunidades que a gente tem com esse usuário cada vez mais conectado. A atribuição, hoje, ela é chave para a gente conseguir trabalhar a mensuração. A mensuração só no last click, óbvio, as pessoas utilizam, ela continua funcionando, mas ela não vai cobrir, não vai mostrar tantas novas oportunidades de interação numa jornada de compra muito mais complexa. E aí, falando aqui de cinco passos sobre atribuição, acho que os cinco passos básicos, a gente pode dizer, que são o aprender a utilizar a atribuição e identificar qual é a ferramenta mais apropriada para o seu negócio. Então, dependendo do que você tem de campanha, o próprio AdWords traz ferramentas de atribuição. Tem várias ferramentas de analytics disponíveis no mercado que a gente pode trabalhar para entender a atribuição. Tem uma ferramenta de atribuição, o que eu vou medir? O que eu tenho disponível para medir nessas ferramentas? E como é que eu começo a entender esses dados e definir KPIs de acordo também com a minha audiência ou de acordo com cada momento? Porque, se não, tanta informação, se eu não defino o que eu quero fazer com essas informações, também o trabalho de mensuração acaba indo por água abaixo. Depois, entendi, defini o que eu quero de KPI, como eu otimizo, como eu vou trabalhar essa informação a meu favor para otimizar o que eu já tenho e para começar novos testes e entender como novas oportunidades podem virar padrões de campanhas que eu posso ter daqui para frente, padrões de comunicação que eu posso ter daqui para frente. E essa atribuição, ela pode ser dividida entre intracanais. Então, vamos falar aqui um exemplo, Search. Search, eu tenho lá Google Shopping, e eu tenho anúncio de texto em Search. Como é que uma coisa complementa a outra? A gente viu aqui diversas opções, lá, a comparação de preço aparecendo quando o consumidor procura para um produto, ou o anúncio de texto, ou o anúncio com um mapa quando ele está procurando uma loja física. Como é que uma coisa complementa na outra na jornada do consumidor? Eu posso falar também de atribuição entre canais. Então, como um canal complementa um outro? Como é que Search complementa vídeo? Como é que TV complementa vídeo? Como é que TV complementa celular? Posso falar do online para offline? O quanto da minha campanha online direcionou de tráfego para loja física? Ou o quanto da campanha offline também influenciou na minha conversão online? E posso também falar entre aparelhos, cross-device, o quanto o celular influenciou na venda no desktop, ou tablet, e por aí vai. E hoje a gente tem tecnologia para isso. O próprio AdWords também, sem ferramenta de analytics, possibilita hoje vocês identificarem o quanto de determinados usuários pesquisaram pelo celular, depois converteram no desktop, ou vice-versa. e via analytics também a gente consegue visualizar isso, até mesmo no app. Quanto de usuário fez o download de app, qual foi, além do custo do download, mas quanto esse usuário me trouxe de retorno depois, e o quanto esse usuário me trouxe de retorno depois, tanto no app, quanto na loja, quanto no meu e-commerce, quanto no meu site. Falando do online para o offline, o Google já disponibiliza, desde o ano passado, tecnologia no AdWords, para ajudar também a mensurar o volume, o quanto de usuários eu tive acessando campanhas de busca e chegaram no meu site, e depois chegaram em lojas físicas. Então, isso é ainda um beta, não está disponível para todo mundo, mas já está disponível para muita empresa. Falando com o atendimento, falando com o gerente de contas de vocês lá no Google, com certeza eles conseguem orientar o quanto isso poderia ou pode estar disponível para vocês, ou se a conta de vocês já está disponível com esse tipo de tecnologia. Mas vejam a quantidade de oportunidades que uma mensuração dessa, diretamente no AdWords, eu consegui ver o quanto uma campanha de search impactou na minha loja física, quantas otimizações isso não traz. Para muitas categorias, talvez, categorias que no e-commerce se eu não tenho uma venda tão expressiva, talvez na loja física a venda seja muito maior. Talvez aí abra uma oportunidade de como eu otimizo a minha campanha digital, a minha campanha de busca para direcionar tráfego para a loja física. Ou como uma coisa complementa a outra. Até porque o grande volume de vendas continua sendo na loja física e deve continuar sendo na loja física com o digital cada vez mais presente na loja física. E aqui trazendo um outro exemplo prático. Esse é um projeto que o Google fez com a Nielsen e um grande anunciante de varejo nosso. E aí, a gente sempre escuta dos anunciantes estudos ou análises de como otimizar melhor o investimento de mídia. Como criar, fazer o seu próprio mídia mix modeling. E aqui foi um exemplo que a gente fez em parceria com a Nielsen e um grande anunciante varejista no Google, onde eu tenho aqui, na esquerda, o plano original. Esse plano original tem tanto TV, tanto offline, TV a cabo, quanto digital. Ele concentrava 77% do investimento em TV. E aí, trabalhando nesse modelo e isolando variáveis como investimento em mídia e canal, promoções que estavam acontecendo no ponto de venda, promoções em geral, clima, sazonalidade, promoções dos competidores desses anunciantes, até para isolar esse tipo de efeito. E o quanto cada mídia estava atribuindo na outra e influenciando a venda lá na loja física, a venda lá no e-commerce, e o quanto isso influenciou no ponto de venda, o estudo trouxe um plano otimizado. Onde, de TV aberta, a gente saía de 77% para 61% e o digital aqui com um ganho de em torno de 17% para 27%, 28%, se eu não me engano, de crescimento de investimento para o digital. TV a cabo também migrando de 5%, 6% para 10%. E aí, esse é um modelo, esse é um exemplo customizado para esse anunciante. É essa a customização que funcionaria para todo mundo aqui? Com certeza não. Essa foi a customização para esse anunciante. Mas a ideia aqui é pensar e debater e discutir o quanto os nossos planos de mídia hoje estão otimizados de acordo com a necessidade do ponto de vista de eficiência. Se eu posso falar com a mesma quantidade de usuários investindo menos ou se eu posso com o mesmo investimento falar com uma quantidade maior de usuários e maximizar o meu negócio, maximizar minhas vendas, por que não trabalhar nesse tipo de análise e trabalhar em maximizar o que eu já tenho de investimento? Então, para finalizar, como potencializar resultados diante de tudo que a gente viu aqui de tecnologia e mensuração, primeiro para mim, utilizar a tecnologia a favor para identificar novo padrão do consumidor, o que esse consumidor está fazendo, que oportunidades isso está gerando, como é que eu identifico novos momentos na jornada de compra, depois, utilizar a tecnologia para ganhar escala e cobrir tantos diferentes momentos de oportunidades de forma automática, rentabilizando o investimento, ganhando eficiência e aí, fazendo isso nesses três pilares, primeiro, como eu capturo intenção, como eu tenho certeza que eu estou capturando todas as intenções pelo meu produto e serviço, como eu tenho certeza que eu estou construindo uma experiência relevante para alavanca a venda e como eu estou rentabilizando o meu investimento. E tudo isso, gente, mensurando constantemente, otimizando constantemente e testando constantemente. Cada vez mais vai ser importante a gente otimizar e testar para acompanhar tantos padrões diferentes, tantos momentos diferentes na jornada do consumidor. E é isso de mensagens que eu tinha para vocês hoje. Obrigado. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.